12 horas mais 51 minutos, fim da novela recente dos testes da vacina Coronavac aqui no estado de São Paulo. A Anvisa autorizou agora há pouco a retomada dos testes, dos estudos, portanto a vacina em São Paulo prossegue na verdade com seus estudos. E ficou claro que aquele evento adverso grave não teve relação com os testes, por isso a Anvisa acabou liberando, portanto, a Coronavac para estudos, para que tenha sequência os estudos. E o governo de São Paulo já informou que no dia 20, próxima semana, chegam 120 mil doses da vacina. Olha, o secretário estadual da educação, Rocieli Soares, apresentou agora pela manhã um calendário do ano letivo 2021, além de dar informações sobre a aprovação e reprovação na rede estadual do ensino em São Paulo. Vamos conversar ao vivo sobre isso com a Fernanda Belo, que tem os detalhes, é muito aluno, reprovou ou não? Ou vai reprovar? Boa tarde, Fernanda. Vamos explicar tudo direitinho, Barazal. Boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Manchete Noticidade. A primeira informação aí que a gente pode passar pro público é que as aulas nas escolas estaduais de São Paulo devem começar em 1º de fevereiro de 2021. Como você disse, essas informações foram divulgadas hoje pela manhã durante uma coletiva formada aí pelo secretário estadual de Educação. O secretário também ressaltou que é a área da saúde que vai determinar se esse prazo vai ser cumprido ou não, isso por conta da pandemia. Também foi divulgado em relação aos alunos que entregaram as atividades durante este ano aí de 2020. Esses alunos vão ser aprovados para o ano letivo de 2021. Segundo a coletiva, esses anos letivos de 2020 e de 2021 serão considerados como um único ciclo de aprendizagem. Esses alunos aí vão ser avaliados no final de 2021. Aqueles alunos que não entregaram as atividades deste ano, as atividades remotas, eles vão ter uma segunda oportunidade, viu, Barazal? Eles vão poder fazer e entregar essas atividades até o final deste ano. Só para a gente ter uma ideia, cerca de 15% dos alunos da rede não entregaram essas atividades. Isso corresponde a cerca de 500 mil estudantes. Esses alunos podem ser reprovados, mas vai ter aí também um período de recuperação em janeiro de 2021. Volto com você aí no estúdio. Ok, informações importantes, viu, Fernanda? Vamos lá.